Fala, Dev! Robson aqui e seja muito bem-vindo a mais um episódio do PHP Tips. Hoje, a gente fala sobre logs, alertas e monitoramento automatizado de projetos e a gente vai utilizar aqui o componente monolog para desenvolver essa rotina. E ele leva esse nome porque ele abstrai praticamente todas as camadas que você precisa para gerar log dos seus projetos. Então, a gente tem como fazer no browser, no navegador, a gente tem como fazer por e-mail, no arquivo, em serviços conectados como SendGrid, Slack, Telegram. Quando a gente tem o controle da nossa infra, a gente pode fazer log direto no servidor, então ele abstrai também essas rotinas, bancos de dados, entre outras. E aquilo que ainda não está pronto para você gerar, você tem como fazer também ao herdar uma classe e implementar uma interface da PSR3 que vem junto com o monolog. Além de você estar construindo aqui uma camada que pode automatizar o monitoramento dos seus projetos, você ainda vai estar aplicando uma recomendação de codificação, que é a PSR3. A gente vai falar sobre tudo isso na aula, vai ver a documentação, vai ver a PSR, e principalmente, vai programar, se divertir, aprendendo a implementar quatro camadas diferentes. A primeira, o browser, para a gente poder acompanhar aí o nosso desenvolvimento, né, debugar o que a gente está fazendo. A segunda camada, em arquivo, que são aquelas coisas que a gente precisa acompanhar, mas que não precisam de atenção de fato, ou até mesmo para gerar relatórios e histórico de navegação para o nosso cliente. A terceira vai ser o log por e-mail, então são para aquelas tarefas que precisam da nossa atenção, que a gente tem que ali corrigir algum erro, mas que não para o projeto, que não é urgente. A gente vai notificar por e-mail a gente ou a nossa equipe de desenvolvimento. E a quarta são para os erros críticos, por exemplo, caiu um servidor. Então não importa qual é o horário, 5 horas da manhã, sei lá, eu tenho que acordar e eu tenho que resolver aquele problema naquela hora. Para isso, a gente vai gerar o log no Telegram. Então a gente vai criar um bot, um canal ou um grupo para poder comunicar. E dessa forma, implementando isso do jeito certo, você vai acabar tendo aí um monitoramento automatizado de todos os seus clientes, sem que você precise ver o que está acontecendo em cada um deles. O próprio projeto vai te notificar. Show de bola? Vamos para a prática então, eu já tenho aqui a minha IDE parametrizada e já fiz a instalação aqui do monologue no meu projeto. Se você não sabe como chegar até aqui, na descrição do vídeo tem o link para o episódio 1 do PHP Tips. Lá eu mostro passo a passo como parametrizar a IDE, como que funciona o Composer, como que funciona aí todo esse universo do PHP moderno. Então assiste lá e volta aqui. Ah, e aproveita e já dá um share aí. Compartilha esse vídeo lá no teu perfil, no grupo de desenvolvimento que tu participa, para a gente poder levar o PHP Tips para mais e mais devs. Se não fizer isso agora, vai esquecer o ponto e vírgula e não vai funcionar o nosso exemplo. Vamos lá então. Olha só. Logs, alertas e monitoramento com monologue. Eu tenho aqui um arquivo autoload. assim como a gente já fez em outros episódios aqui, eu estou carregando o config.php. Nesse arquivo config.php, eu tenho duas constantes. Uma de exemplo, que eu não vou estar utilizando, é só para você entender a estrutura, e a outra que eu vou utilizar e que já está parametrizada, que está minimizada aqui para não expor esses dados, porque são eles que eu utilizo para fazer o login lá no meu SendGrid, que é o serviço que a gente vai utilizar para disparar o e-mail durante a nossa aula, tá? Então ele tem exatamente essa estrutura. É uma constante que armazena um array, e nesse array eu tenho um user e um password, que é o meu usuário e a minha senha de login na SendGrid. Você pode, inclusive, criar uma conta gratuita lá e disparar e-mails para acompanhar a aula e utilizar o serviço. Você vai ver também aqui como fazer diferentes implementações de e-mail, tá? Dá até para a gente utilizar a função nativa do php. Sabendo disso, então, eu posso fechar o config.php, e aí, para finalizar, a gente tem o require aqui do monologue. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o 2.0, a última versão está dinâmica, mas como sempre, 2.0.0 é a versão da aula, e para você ter o mesmo comportamento, você pode instalar ela manualmente, tá? Bom, voltamos aqui então. Como eu falei, o componente está instalado, posso minimizar essa tela. Posso, inclusive, fechar o composer.json, a gente não precisa mais voltar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Command N, arquivo php, e vou criar o nosso index. E já para acelerar o processo, vamos dar o require aqui no dir, barra vendor, barra autoload, e agora todas as classes já estão disponíveis no projeto. Vou acessar aqui o meu browser agora, vou atualizar aqui, ó, localhost, phptips episódio 11, estamos acessando a nossa página. Ela vai ficar o tempo todo em branco, porque a gente está trabalhando com log, e isso não vem para a tela, mas a gente precisa dela para poder atualizar e fazer o script rodar. Depois eu tenho também aqui aberto, ó, o meu gmail, eu estou pesquisando por noreply.com.br, só para filtrar aqui os resultados e eu não expor os dados, e é esse e-mail que eu vou utilizar para fazer a notificação, tá? E aí, a gente entra no monologue. Aqui, a gente tem o nosso componente, você pode entrar no Packedish e pesquisar, né? Monologue vai ser aí o primeiro que vem na lista, posso clicar. E aí, eu tenho a minha documentação. Você percebe que ele tem aqui, ó, milhões de instalações. Isso porque ele é utilizado aí em diversos frameworks, inclusive no Laravel, que é o framework PHP mais utilizado do mundo. Então, ele realmente é um componente muito consistente, muito seguro e otimizado, tá? Depois eu tenho aqui as dependências que ele vai utilizar e tudo mais. O que interessa para a gente são duas coisas. Primeiro, a gente tem um case básico de uso. Então, você percebe que eu tenho lá a inicialização com um canal. Depois eu tenho os renders, que são os manipuladores. A gente vai trabalhar aqui com a PSR 13. Então, dependendo do nível de log, ele vai para um lugar diferente na nossa aplicação. O nosso serviço é abstrair e automatizar esse comportamento, certo? E abaixo eu vou ter a documentação. Você pode vir aqui, dar uma olhada geral, user instructions e tudo mais. Mas o que interessa para a gente, o que vai para o campo de batalha mesmo, que eu utilizo aqui, portanto eu sei que vai funcionar para você, é esse segundo, que é o renders, formats and processors. Vou abrir uma nova aba. E esse extending monologue, certo? Então, olha só. Vou até fechar aqui a do componente já. A gente vai trabalhar no Git agora. Nesse renders e formaters, você tem todas as camadas que já estão abstraídas pelo monologue e que é só você utilizar o render. Então, eu tenho aqui, log em arquivos. Posso utilizar o streaming handler para um arquivo comum, entre outros aqui. Vou ter o send alerts and emails. Então, eu tenho o native email do PHP. Tenho Swift. A gente vai ter lá, Slack, SendGrid, Mandrill, Telegram, entre outros. A gente vai ter aqui também, log specific server. Então, se você tem controle sobre a infraestrutura, você pode utilizar aqui os componentes nativos. Vou ter também aqui, login em development, para a gente poder debugar a nossa aplicação, no banco de dados, e os ropers, barra, especial handlers, que são mais específicos também. Todas essas camadas estão prontas. É só a gente utilizar. Agora, digamos que eu tenha, por exemplo, lá o meu data layer e eu quero construir uma camada para abstrair através desse outro componente. Aí, eu vou utilizar a segunda aba que eu abri, que é o extending monologue. E aqui é muito simples. É basicamente você criar uma classe com a estrutura que já vem pronta e mudar o comportamento. Então, você vai utilizar o logger para criar o teu comportamento. Aqui a gente tem a inicialização padrão, um método de parametrização, que vai fazer a leitura, e um método de execução. Nesse aqui, você faria a persistência no seu banco através do data layer. Então, é muito simples de você construir também toda a personalização necessária. Bom, sabendo disso, então, você já sabe aonde pesquisar as referências. Eu vou fechar ambas as abas e a gente vai aqui para o último detalhe, que é a PSR. Então, dentro aqui do nosso PHP FIG, a gente tem lá o interfaces e o PSR3, log interface. Então, além de a gente criar aqui um monitoramento automatizado, que vai nos ajudar a dormir melhor de noite, porque os projetos vão nos avisar das suas pendências, digamos assim, a gente ainda vai estar implementando uma recomendação padrão de codificação. Eu vou clicar nela aqui, só para a gente entender os níveis agora de log que a gente tem que abstrair. Lá no final dessa página, então eu cliquei na PSR3, a gente tem lá o debug, info, notícia, warning, error, critical, alert e emergency. Esse é o level que a gente tem para poder automatizar tudo. Então, digamos que eu tenha aqui um log no nível debug. Todos acima dele são debug também. Então, é o nível mínimo para eu disparar. Quando eu seto, por exemplo, aqui um warning, somente warning, error, critical, alert e emergency vão cair nesse level. Então, quando a gente vai configurando o level, a gente consegue separar cada tipo de log para a sua determinada função. Então, o debug, por exemplo, é tudo que eu estou fazendo na aplicação, eu vou logar tudo. Se eu quiser arquivo, eu posso botar info, notícia, warning para cima. Se eu quiser e-mail, eu posso botar, por exemplo, warning, e somente o que vem acima vai cair no e-mail. Já lá no meu Telegram, que é aquela que vai chegar às 5 horas da manhã, que eu tenho que dar atenção, eu posso botar só o emergency. E assim, distribuindo do jeito certo, eu vou ter a automatização e o monitoramento das minhas aplicações. Sabemos tudo o que precisamos, então. Vou fechar aqui essa página. A gente fica agora só com o projeto aqui Gmail. E aqui no projeto, eu já vou abrir o meu console. Você pode botar Command Options E no Mac, ou se tiver no Windows, eu não lembro, tá? Você pode vir aqui nos três pontinhos, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. É a mesma coisa. E nesse caso aqui, existem várias abas. Eu vou pedir para você encontrar a aba console. Aqui a gente tem todas as mensagens do projeto. Inclusive, se eu atualizar, vai dar um erro aqui do Fevicon. O que eu quero é o no user message, tá? Então, nessa camada aqui, a gente vai ter exatamente o debug do monologue, que é o primeiro canal que a gente vai fazer. Então, eu vou voltar mais uma vez no PHPStorm. E a primeira coisa que a gente precisa é a nossa variável logger, que será igual a newLogger. Legal. Lembrando mais uma vez que eu estou em uma IDE Premium. E, nesse caso, o PHPStorm, ele automatiza o uso dos namespaces. Se você estiver utilizando outra IDE e ele não cria isso aqui para você, você tem que passar na mão, tá? Bom, sabendo disso, ponto e vírgula aqui, existem alguns parâmetros que eu vou te explicar, mas que a gente vai fazer um processo um pouco diferente para deixar mais organizado, tá? O primeiro parâmetro é obrigatório ao canal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o web, que seria o front do meu site. E eu vou criar uma rotina específica para esse front. Dependendo do canal, por exemplo, um admin, eu vou ter uma rotina diferente. Então, eu posso criar uma rotina para cada tipo de canal. Web, admin, API, pagamento e por aí vai, certo? Segundo, são os handlers. E aí, eu vou dividir os níveis. Warning, error, critical e tudo mais. Aqui é um array, certo? E para eu utilizar, eu tenho que passar new stream handler, por exemplo. Aí, eu posso botar um vírgula. New browser handler. E aí, eu vou criando as abstrações. Percebe que vai ficando desorganizado. Por isso que eu quero mostrar uma outra forma de fazer, tá? Mas sabemos que dá para fazer também no parâmetro através de um array. Depois, o processors também vai receber um array aqui, que são dados extras da aplicação. Como a gente está falando de uma camada de log, se for um erro, eu posso querer mandar os dados do servidor. Ou, se for uma navegação, eu posso querer mandar os dados do usuário que estava navegando no momento. Consigo fazer isso através desse extra. E também nos métodos de mensagem, tá? E por fim, o time zone, que eu posso mudar aqui, configurar do jeito que eu quiser. Ou manter o do servidor, que é o de praxe, tá? Então, nesse caso aqui, como eu falei, a gente vai utilizar só a configuração do canal. E aí, a gente vai executar as outras parametrizações com outros métodos. A gente vai começar pelo browser. Então, eu vou criar o meu primeiro handler aqui. Variável logger, push handler, new, browser, console, handler, legal? Aí lá, eu tenho o level, certo? Como eu falei, level mínimo para coisa acontecer. Se a gente voltar lá na PSR, vou até abrir de novo aqui, eu colocar o warning, somente o que vem de warning para cima vai cair nesse canal. Eu vou botar debug. Então, tudo vai ser logado no console para a gente. Então, aqui, a gente passa um logger, dois pontos, dois pontos, debug. Olha só que interessante. Quando eu boto o logger, dois pontos, dois pontos, ele traz todas as constantes abstraídas para a gente. E aí, você percebe o level. Então, level mínimo 100, de 100 para cima, todos rodam. Level mínimo aqui do erro é 400, de 400 para cima, todos rodam. Aí fica até mais fácil de entender, né? Bom, debug, então. Tudo vai acontecer a partir disso. Ponto e vírgula, meu canal está pronto. Eu vou criar agora a nossa mensagem, obviamente. Variável logger. E aí, eu posso passar aqui o nosso debug, que é a primeira delas. Eu tenho o message. E o segundo parâmetro é o context. Aqui é um array, tá? Poderia passar o usuário, o servidor e diversos outros dados que eu preciso para poder complementar. E aí, no meu message, eu vou passar um olá mundo apenas. E aqui, só para a gente testar, ó. Logger vai receber um true. Vou deixar padrão essa mensagem para a gente só entender os canais. E aí, a mensagem, obviamente, você vai personalizar no seu sistema. Nesse caso aqui, posso voltar. Projeto, atualizei. Está lá o nosso debug. Você percebe que já está aqui o logger true. Ah, Robson, eu quero descobrir o que está acontecendo. Server. Posso pegar aqui o server. Atualizei. Olha só que interessante. Todos os dados do nosso servidor estão aqui. Então, eu consigo entender exatamente tudo o que se passa através desse log, tá? Não é um aconselhado, obviamente. É interessante que você passe os dados personalizados de acordo com o que você precisa. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui, vou passar também o nosso info, que é um nível mais baixo, e o nosso notícia. Nesses casos aqui, eu vou manter só no nosso browser mesmo. Vou atualizar mais uma vez. Está lá o debug, está lá o info, está lá a notícia. A partir daqui, eu já vou querer monitorar. Então, eu vou copiar mais uma vez aqui, ó. Duas linhas, pode ser. Eu vou ter o nosso warning e o nosso error. Professor, concorda comigo que aqui já são mensagens que a gente tem que poder ter um histórico disso para poder consultar depois, corrigir algum problema? Então, nesse caso aqui, a gente já vai começar a logar no arquivo. A partir do warning, vai para o arquivo. Show? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou atualizar aqui, já está tudo no debug, porque a partir do debug, tudo é logado. Agora, a partir do warning, arquivo. Para isso, logger, pushHandler, newStreamHandler, ou seja, um manipulador de arquivo. Para isso, então, o nosso primeiro parâmetro é o stream, ou em qual arquivo que eu vou armazenar o meu log. Vou passar aqui um dia, ponto para concatenar, barra log.txt, certo? O nosso segundo parâmetro é o level, e aqui a gente já sabe o que fazer. Logger, dois pontos, dois pontos, e nesse caso, a partir de warning. Ponto e vírgula para finalizar, tudo pronto, a camada já está automatizada. Olha só, aqui, em todos os renders, a gente ainda tem um terceiro parâmetro, que é o bubble. E ele já vem como true, para permitir que a pilha de dados cresça e você possa ter o log completo. Eu aconselho que você nunca preencha ele, tá? Bom, sabendo disso, então, já temos a segunda camada automatizada. Do debug para cima, tudo vai para o console. Do warning para cima, tudo vai para o arquivo também. Vamos lá? Atualizei, debug do console e pronto. Ó, já criou um log.txt, e aqui a gente tem o warning e o error. Show? Então, a gente já tem duas camadas aqui. Uma para debugar a aplicação, outra para manter um histórico. Agora que a parada fica séria. Vamos ver aqui os pequenos erros que precisam da nossa atenção, e que a gente vai notificar através do e-mail. Vou voltar mais uma vez para a nossa aplicação, então. Vou copiar aqui a última linha e vou ter agora mais duas vezes o logger. Eu vou passar aqui o nosso critical e o nosso alert. Por incrível que pareça, o alert está acima do critical, né? Então, eu estou te alertando de alguma coisa, e o critical é o que a gente pode, obviamente, consertar. Vou só fazer um comentário aqui, ó. Debug. Debug, aqui a gente pode botar um file, e aqui a gente vai para o e-mail. Nesse caso aqui, mais uma vez, a partir do debug tudo, a partir do warning, arquivo, então, tudo para baixo é arquivo, a partir do critical, e-mail, então, tudo para baixo é e-mail. Esse para baixo, como a gente viu, inverte, né? Na verdade, a gente está subindo o nível aqui. Legal, entendendo isso, nesse momento, atualizei, já temos o critical e o alerta. No nosso arquivo, ó, já vai entrar o critical e o alerta, a gente tem que fazer o handler para manipular esse nível e mandar por e-mail também. Então, eu vou vir aqui abaixo, variável logger, vou rodar aqui o nosso putch handler, new sendgrid handler. Aí, como eu falei, tá? Existem várias abstrações de e-mail, você pode, inclusive, usar a função nativa, e eu gosto de utilizar o sendgrid. E aqui, a gente tem alguns parâmetros diferentes para configurar. O primeiro deles vai ser o API user, a gente tem o API key, o from, que é quem está disparando, para quem eu vou disparar esse e-mail, o assunto e o level. Óbvio, a gente tem aqui o bubble também, mas a gente não preenche ele, tá? Então, vamos lá, ó, o nosso API user, lá no começo da aula, eu mostrei que eu tinha uma constante sendgrid, aonde eu tinha o meu user e também o meu passwd. Então, eu já vou utilizar eles aqui. Esses dados são exatamente os que eu uso para me conectar ao sendgrid. Dependendo do momento que você esteja assistindo essa aula, talvez eu precise colocar aqui um API key e utilizar o token. Então, o que você vai fazer? Testa com o seu usuário e senha, se não funcionar, você entra no sendgrid e cria um token e coloca aqui também, tá? Mas é para funcionar com o login e com a senha. Bom, continuando, quem que vai disparar esse e-mail? Quem que vai notificar? Vou botar aqui o no reply, arroba upinside.com.br. E aí, eu estou simulando que quem está me notificando é o projeto Upinside. Para outro cliente, obviamente, você coloca aqui o domínio dele ou utiliza o próprio domínio da tua agência e aí você personaliza o e-mail, tá? Aqui no to, eu vou botar robsonveleite, arroba gmail.com, que é quem vai receber esse e-mail. O subject vai ser erro em upinside.com.br, dois pontos espaço, ponto date. Já que é um log, a gente tem que informar quando que aconteceu. Então, dia, barra mês, barra ano, horas, dois pontos minutos, dois pontos segundos. E aí, eu tenho o level, que é a partir de qual level eu também vou notificar por e-mail. Nesse caso, a gente começa no critical, como a gente viu. Então, logger, dois pontos, dois pontos, critical. Beleza? Vou identar o meu código, automaticamente ele tirou a quebra de linhas. Tudo certo, então, configurado. A gente vai agora testar. Atualizei mais uma vez. Você percebe que já demorou um pouco mais isso porque ele está disparando o e-mail. Já veio todos os logs aqui. Vou voltar mais uma vez no nosso log.txt. A gente tem alerta, critical, erro e warning. Tudo que a gente precisa está aqui também. No nosso e-mail, vou atualizar aqui. A gente já recebeu aqui, ó, dois e-mails. No reply, se eu abrir o erro crítico, olá, mundo, a gente tem lá a data, o web e o logger 1. Lá embaixo, ó, olá, mundo, mais uma vez, data, web, logger 1. Tudo certo, então? E só para não ficar disparando e-mails, a gente já viu que está funcionando, eu vou comentar esses dois aqui, certo? E por fim, a gente vai fazer agora a nossa última camada, variável logger, e eu tenho aqui o emergency, que é aquele que eu tenho que tomar uma ação agora porque caiu o servidor, parou o pagamento do e-commerce, algo desse gênero. Então, eu vou notificar através do nosso Telegram. Só que aqui eu vou passar essa mensagem, foi enviada pelo monologue. Aqui eu não vou passar o segundo parâmetro porque eu quero realmente simular uma conversa no Telegram, já que lá é um chatzinho, né? A gente vai conseguir fazer isso de uma forma aí mais tranquila e até formatando o tipo de render que a gente vai mandar. E nesse caso aqui, como a gente sabe, a gente tem que parametrizar o nosso push render mais uma vez. Agora, antes de fazer isso aqui ainda, quero te mostrar uma coisa, tá? Aqui no nosso log.txt, a gente tem o último parâmetro. Isso aqui é um padrão da PSR, a gente tem que ter um extra lá no final, que são os dados que a gente vai utilizar também para poder descobrir o que realmente está acontecendo com esse log, com o nosso servidor, com o serviço. Eu vou parametrizar ele rapidamente aqui antes de a gente fazer ainda o nosso Telegram. Então, aqui acima, eu vou criar uma variável logger, vou criar aqui um put process e dentro dele uma closure. Então, function, record, abro e fecho chaves, ponto e vírgula, e aí isso aqui vai ser executado automaticamente, porque é um processo que eu estou adicionando a todos os meus renders, tá? Nesse caso aqui, a nossa variável record no índice extra, que é exatamente aquele índice final que a gente viu, vai receber aqui um server, que será igual a server, ponto e vírgula para finalizar, return record. Legal. Vamos ver o que acontece agora? Voltei aqui no meu projeto, atualizei, você percebe que rodou aqui o nosso log. Agora, no log.txt, tem todas as informações do servidor aqui para a gente consultar automaticamente e como padrão. E isso também vai acontecer no e-mail, tá? Vou até debugar aqui para você ver. Atualizei. Ou seja, a gente só não vai mandar esses dados agora se a gente personalizar o comportamento de outra forma em um canal específico. Por padrão, a gente vai mandar esses dados extras. Vamos lá no e-mail para ver, atualizei aqui, já chegou, e agora a gente tem os dados aqui para consultar também no nosso e-mail. Show de bola? Então, está aí a personalização do último parâmetro. Como eu falei, não é interessante você mandar todos os dados, sim aquilo que você precisa para de fato resolver o problema. Nesse caso aqui, eu poderia estar mandando um host, e aí eu abro o meu server e pego exatamente o índice HTTP host, vou duplicar mais duas vezes aqui, e aí você vai vendo quais os dados são necessários, tá? Posso mandar o user agent para saber o que o meu usuário estava utilizando no momento, entre outros. Vamos mandar aqui também, request URI, vou mandar o nosso request método e o nosso user agent. Então, nesse caso, eu posso renomear aqui todos os índices, vou mandar exatamente como eles são, vou fazer um padrão aqui, vai ficar interessante, tá? Legal, vou deletar o log e vou mais uma vez atualizar o nosso projeto. Agora a gente filtrou o que a gente está mandando, se eu abrir aqui o web, você vai ver que eu tenho lá o extra também, tá? O nosso debug, e aqui no log eu também vou conseguir fazer essa consulta. Vamos lá no e-mail ver como ficou? Executou, atualizei, aqui o nosso e-mail, olha lá, eu sei qual é o agente do meu usuário, então ele está no Macintosh, né? Está utilizando aí o Chrome, o método foi o get, ele estava no arquivo ep11, então eu sei o caminho, e eu sei qual site também executou. Então, já são dados para que eu possa aí melhorar esse monitoramento. Bom, sabendo disso então, deletei mais uma vez, vou comentar mais uma vez o e-mail, e agora sim a gente vai para o nosso último método, que é o emergency. Nesse caso aqui, eu vou atualizar, ele vai rodar somente o log, já está ali com a sua emergency, obviamente que o log txt, mas no e-mail não, porque eu comentei, e a gente tem que fazer o handler do nosso Telegram, legal? Então, abaixo aqui, variável logger, bot handler, new telegram bot handler, e aqui a gente vai ter alguns parâmetros diferentes novamente, tem o apik, tem o channel, e vou ter o level, por fim, o bubble, né? Que a gente não preenche. Então, o nosso level aqui, já sabemos o que é, logger 2.2.emergence, e a gente vai precisar do nosso telekey, e também do nosso telechannel, show de bola, é isso aí que eu preciso. Agora eu posso jogar esses parâmetros para cá, e eu vou te mostrar como buscar eles, obviamente, tá? Então, tudo configurado aqui, é só a gente buscar esses dois parâmetros. Então, eu vou abrir aqui o Telegram Desktop, eu tenho ele instalado na minha máquina, você pode fazer pelo web também, pelo celular, mas é melhor pelo Telegram Desktop, porque é mais ágil, mais prático, tá? Aqui, eu vou pegar o bot Feather, vou pesquisar aqui, que é exatamente o bot que me permite criar outros bots. Eu vou clicar nele, para a gente abrir o chat, eu posso botar aqui, barra, ele vai me ajudar, eu posso pegar o My Bots, só para entender quais são os bots que eu já tenho criado. Nesse caso, eu tenho o Up Inside Bot, mas eu quero fazer do zero contigo. Então, vamos lá, barra novamente, new bot, ele vai perguntar qual que é o nome do meu bot. Eu vou botar aqui, PHP Chips Monolog Bot. Vou copiar, Enter, e agora ele me pede um username. E eu tenho que identificar que é um bot. A palavra bot no nome tem que estar presente, tá? Eu vou só replicar, Enter mais uma vez, e o nosso bot está criado. Agora, olha só, quando eu crio, ele já vem aqui, ó, com o meu API, para eu poder utilizar. Robson, eu criei e não me lembro qual que é o API. Barra, token aqui, certo? Ele vai rodar aqui e perguntar de qual bot eu quero token. Eu clico aqui no nosso novo bot, ele me dá novamente. Então, é bem tranquilo. Eu vou copiar esse código aqui, volto na minha aplicação, e esse é o meu key. Agora, eu preciso criar o channel, ou o grupo, para onde irão as mensagens. E aí, você tem que entender a sua lógica. Quando é um channel, só você pode interagir. Então, você não consegue, por exemplo, responder aos logs. Vai ficar só a tripa ali do que a gente está fazendo na integração, tá? Agora, como eu prefiro? Um grupo. Então, nesse grupo, eu posso botar o suporte daquele projeto específico. Quando der um problema, ele vai notificar e o meu suporte pode ir lá e responder aquela notificação dizendo que está resolvido ou não foi resolvido. Enfim, dá para construir um histórico desse atendimento, desse monitoramento do projeto, tá? Então, vamos criar um grupo? É o mesmo processo. Eu vou vir aqui em New Group. Vou botar o nome dele como Monologue DHP Chips. E você pode criar como o domínio do cliente. Vai ficar mais interessante. Dou um next aqui. E aí, a gente tem lá o nosso bot, né? Que é PHP Chips Monologue Bot. Está carregando, já encontrou. Eu tenho que adicionar o meu bot no meu grupo. Aí, eu dou um Create e o nosso grupo está pronto. Eu vou vir aqui agora em Manage Group. Vou clicar aqui no nosso Group Type. E vou mudar ele para um grupo público. Eu vou colocar mais uma vez, ó. Monologue PHP Chips. Ele deu como OK. Eu vou copiar esse nome e vou clicar em Save. E está pronto o que a gente precisa. Agora é o seguinte. Voltei aqui mais uma vez. E a gente já tem o nosso Channel. Legal? Só que aqui, ó. É um arroba para ele poder mandar a mensagem para o lugar correto. Vamos voltar aqui mais uma vez. Atualizei o meu projeto. Ele já rodou. Olha só o que aconteceu. A gente recebeu uma mensagem aqui. E o nosso bot já nos notificou. Vamos personalizar essa mensagem para ficar mais interessante. Volto mais uma vez na aplicação. Abaixo aqui, ó. Eu vou pegar o nosso Handler. E vou remover ele daqui. E vou criar o nosso TeleHandler. Que será igual a nossa classe. Ponto e vírgula no final. Pego o TeleHandler. Jogo lá. Está tudo certo. Agora, o meu Handler, ele também é uma classe. TeleHandler tem os seus próprios métodos. E aqui a gente vai ter o setFormatter. New, lineFormatter. Ele vai perguntar qual que é o formato. E qual que é o dateFormat da nossa mensagem. Nesse caso aqui, eu vou passar só o primeiro parâmetro. Eu vou passar um %LevelName, dois pontos, espaço. Por cento por cento, message. Legal? E aí, a gente já tem o que precisa. Volto mais uma vez. Atualizei. Já carregou. A gente recebeu a mensagem. E olha que interessante. Emergência. Essa mensagem foi criada pelo monologue. Vamos fazer um teste final aqui, ó. Vou mais uma vez na aplicação. E eu vou mudar de Emergência para Debug. Então, a partir do Debug, eu vou mandar tudo para o Telegram agora. Vou voltar aqui. Atualizei. Ele está rodando. E já começou a chegar as mensagens aqui. Então, o volume está um pouco alto. Deixa eu baixar. Certo. Olha só. Todas as mensagens chegaram também no nosso Telegram. Essa personalização aqui de LevelName, message, você encontra lá nos handlers da documentação. É só ir no LineFormatter lá, que ele te explica exatamente quais são os parâmetros que você pode utilizar. Agora, para concluir, eu quero te mostrar um macete aqui, tá? Quando a gente está criando um grupo de log, a gente não quer, obviamente, que esse grupo seja público. A gente tem que controlar quem entra, quem sai. De repente, trocou a equipe. Você não quer que mais a pessoa tenha acesso. Ou alguém ainda encontre esse grupo e entra. Então, a gente quer que ele seja privado. Só que para isso, a gente precisa do ID do grupo. O que eu vou fazer, então? Eu vou segurar com o Command aqui. No Windows, você pode segurar com o Control. E vou clicar no Telegram Boot Handler. A gente vai abrir a classe para poder fazer esse macete, tá? Lá no final, eu tenho um Send, que é uma conexão Curl que vai fazer o disparo, de fato, para o Telegram, se comunicar com o Vot e tudo mais. Aqui eu tenho um Result JSON encode. Eu vou copiar esse Result. E logo abaixo aqui, eu vou dar um VAR Dump nele. Legal? Com esse Result, a gente vai conseguir obter a resposta do Telegram. Vou voltar aqui para a nossa aplicação. Deixa eu só mudar de volta o nosso debug para Emergência, para não ficar disparando várias mensagens, tá? E vou atualizar a aplicação para ele fazer o disparo. Olha só o que aconteceu. Quando terminou a conexão, ele fez aqui a mensagem, ele debugou para a gente o que aconteceu lá no Telegram. E aqui eu tenho um chat ID, que é um menos e alguma numeração. Que é o ID único desse grupo. A partir dele, eu posso voltar na aplicação e vou mudar esse arroba para esse ID que a gente obteve. Vou abrir a minha abstração. Vou desfazer o que eu fiz aqui, tá? Para não exibir mais os dados, obviamente. Só que agora, como a gente tem o ID, eu posso mudar de volta o meu grupo para privado. E aí, eu tenho controle total sobre quem pode ou não interagir lá dentro, tá? Então, vamos lá no Telegram mais uma vez. Venho aqui na gestão do grupo, Manage Group. Venho aqui no Group Type, boto para private. Clico em Save. Save mais uma vez. Ele vai atualizar meu grupo. Posso vir aqui, ó. Clicar em Restore. Delete. Tudo pronto. A partir daqui, o grupo pode ir para a produção. Venho mais uma vez. Atualizo. Lembrando que agora a gente está utilizando já o ID do grupo. Tudo pronto. E a mensagem foi executada. E agora, tu pode automatizar o monitoramento de todos os teus projetos. E eu tenho certeza que tu vai dormir muito mais tranquilo. E entregar, inclusive, um serviço de maior qualidade. E olha só. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Comenta também o que tu achou da aula. E principalmente, deixa uma dica para o próximo PHP Tips. Porque eu dependo de você para gravar mais conteúdo. Show? Ah, e olha só. E se essa aula gerou valor para ti, tira uma foto aí também. De repente faz assim, com o monitor no fundo. Bota uns textos do PHP Tips. Fala o que tu achou da aula. Publica no teu Store lá no Instagram. E me marca. Porque eu vou replicar. Vou ficar muito feliz de ver isso. Show? Conta com o teu compartilhamento, então. Espero que tu tenha curtido mais esse conteúdo. Te deixo um forte abraço. E eu te vejo na próxima aula.